A edição dos Jogos Escolares de Ponte Nova deste ano contará com a participação de aproximadamente 800 alunos de 20 escolas das redes municipal, estadual e privada do município. De acordo com a Prefeitura, o objetivo dos Jogos é aumentar a participação dos jovens em atividades esportivas e promover a integração social, além de descobrir novos talentos em esportes na cidade. Os atletas serão divididos em dois módulos, o primeiro com alunos nascidos nos anos de 2004, 2005 e 2006 e o segundo com estudantes nascidos entre 2001 e 2003. Eles vão disputar partidas de futsal, handball, basquete, vôlei, peteca, natação, atletismo, xadrez, badminton, tênis de mesa e taekwondo em categorias masculinas e femininas. Os Jogos acontecem no Ginásio Poliesportivo do Palmeirense até o dia 10 de novembro.